Cadê o Black? Cadê o Black? Cadê o Black? Essa escola que vai vingar Mas quando o salgueiro passou Alguém começou a falar Esta é a escola que vai v Esta é a escola que vai 그냥 Me engana eu nem Não por nem saber Mas quando vem Vamos voltar O velho de casa me diz Salgueiro tem uma gariz Me dá ser forte em qualquer lugar No meio de Tadaguetis, salqueiro mesmo é o raiz Que nasce torto em qualquer lugar Academia do Samba! Lá vem salqueiro, lá vem salqueiro Lá vem salqueiro, salqueiro, lá vem salqueiro Olhe o pé, olhe o pé! Segunda-feira estava tão feliz Muito cansado de tanto soltar Subiu o povo, não batei a gris Estava louca pra comemorar Mas quando o salqueiro passou Alguém começou a falar É essa escola que vai criar Mas quando o salqueiro passou Alguém começou a falar É essa história que vai ganhar Me enganei Não foi dessa vez Mas onde vem o campo soltar O velho de Tadaguetis, salqueiro mesmo é o raiz Que nasce torto em qualquer lugar O velho de Tadaguetis, salqueiro mesmo é o raiz Que nasce torto em qualquer lugar Academia do Samba! Tadaguetis, salqueiro, salqueiro Tadaguetis, salqueiro Na vez do meu